Rapaziada, a caixa de ações e pesadelos é muito mais legal do que parece. Eu vou mostrar aqui dois easter eggs, duas skins, que, cara, fenomenal. São duas paradas que eu nunca vi no CSGO antes. Vou começar aqui pela K47, K47 Nightwish. Estão ligados, que é uma skin holográfica, né? Ou seja, ela muda de cor. Então, ó, o dragão, o dragão, a besta, sei lá que bagulho é esse. Azul, né? E quando, pô, continua mexendo, ele fica roxo, rosa. Ué, é sensacional, é muito legal. Mas o segredo, tá, quando você vai pra algum lugar, não digo nem escuro. Mas tem que ser um lugar escuro com uma luminosidade diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que parada bizarra que vai acontecer agora quando entrar nessa salinha aqui da esquerda que tem luz amarela. Deem um ligue. Nossa. Mano, isso é inacreditável, velho. Tá maluco, velho. Sem caô. Que bagulho maluco, tio. Juro. Que bagulho maluco, mano. Olha isso. Tá maluco, velho. Tá maluco. Tem um lugar aqui também que tem um duto, que tem luz vermelha. E aí o efeito, cara, é mais sensacional ainda. Cara, olha isso, velho. Tô incrédulo até agora, mano. Acho que é o duto mesmo, velho. Acho que é aqui. Mano, juro. Que genialidade, velho. Tá maluco. Não dá pra acreditar num bagulho desse. Sem zoeira. Não dá pra acreditar num bagulho desse. A outra skin que possui um easter egg é essa daqui, ó. A M4-1S Night Terror. Essa que eu tô inspecionando é uma Factory New, né? Vocês tão vendo. Faz todo sentido com o nome da caixa, né? Sonhos e Pesadelos. No caso aqui é um baita pesadelo. Mas como eu disse, essa daqui é uma Factory New. E essa skin, o float vai até 0.70. Ou seja, Battle Scare não chega a 0.80, 90, enfim. De qualquer maneira, olha como fica uma Battle Scare. É um caso raro, porque não perde brilho. Não desgasta a ilustração. Ela fica totalmente diferente. Ela fica roxa, cara. E essa é uma Battle Scare comum, 0.48. Já foi dropada uma Battle Scare. Stat Tract com float 0.699. É a com float mais alto do mundo até agora. E olha como essa skin é roxa, cara. In-game, essa parada aqui. Olha isso daqui, rapaziada. Nossa, ela fica muito mais legal. Ó, não comprem essa M4-1S Infector New Minimore. Mano, se for comprar, compre Battle Scare. Não precisa ser 0.599. 0.699. Não, mas compra Battle Scare porque... Pô, pelo que eu tô vendo aqui, mano, não vai fazer sentido nenhum pra ninguém comprar a Factory New. Deixa eu ver como que tá no mercado. Dito e feito. A Factory New, ó. Eu juro que eu não vi antes, mas vejam só. A Factory New sendo vendida a 110, 113. A Battle Scare 120, 140, 150. Nossa, velho. Lembrando, tá? Não comprem skins nesses 7 primeiros dias. E também não compra na Steam porque é muito mais caro. Compra lá na Dash, usa o meu cupom DOG. Vou começar a mandar salve pra quem comprar com o meu cupom e manda lá no Insta, hein? Tá, meu? Valeu. Até o próximo vídeo. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, ó, sorteio. De uma medusa, duas butterflies e uma Coringa e 7 Vulcan. Quatro skins pra quatro pessoas diferentes. CSGO.net. Site e formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus.